Bom galera, esse vídeo aqui é a parte 2 da continuação de um dos nossos vídeos de nossas viagens. Demoramos, mas estamos postando. Esse vídeo aqui nós levamos Pandora e Rory na Vila de Beja. Qual foi o objetivo da gente levar Rory e Pandora na Praia de Beja? A gente tentou soltar e adivinha? Conseguimos soltar eles e gravamos em detalhes. Vocês vão adorar o vídeo. Bom, nesse momento aí um bêbado estava caído no chão e tinha acabado de se levantar. Vila de Beja é um distrito do município de Abaitetuba, no Pará. A vila é famosa por abrigar uma das praias de água doce mais visitadas da região do Baixo do Alcantins. Bom galera, aqui é o final da Praia de Beja. Da parte que, tipo a orla, né? Tem mais espaço por ali, ó. Mas eu acho que a gente vai ter que sair de ré aqui. Que fácil ficou. Não sei, eu vou tentar dar um balão aqui na verdade. Não tá tão legal pra gente descer aqui. A gente vai ter que arrumar um espacinho meio que ali na frente. A gente... Vamos ver se consegue ir ali pra frente. Mas o que vai ficar ruim aqui é dar ré aqui. Dar ré pra sair daqui. Mas bora lá. Tem até um palcozinho da hora. Filma um palco aí, Kebri. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 HA 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 Olha a outra aí. Olha, pegou uma folha. Vem cá. Vou só para ela. Ai, meu Deus do céu. Olha a Helio que eu peguei. Vem cá, Rory. Vem cá, vem. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá, filho. Rory. Vai, Lapa. Vai, Lapa. Chama ela, Lapa. Vai atrás dela, amor. Vem, Pã, vem. Meu Deus. Rory. O Rory está correndo. Rory. Vem cá. Vem. Vem, Rory. Vem. Aqui, Rory. Vem. Vem, Rory. Vem. Bora. Vem, Rory. Rory. Vem, Rory. Vem cá, pão, baby. Vem. 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 Vamos lá. A gente tá na lama, eu acho. A gente tá fedendo de lama. Não sei por que, aí você enche até ali em cima, na verdade. Mas a gente veio quando tava seca, mas tá bom, foi bacana. Pelo menos o Rora e a Pandora, tô cansado. Correram, correram livres, sozinhos, sem nada. Quer abrir? Eles tão correndo atrás de peixe. De peixe? Bom galera, e a gente finaliza o vídeo hoje assim, voltando pra casa. Todo sujo. Tava muito baixa a maré. Tava muito baixa a maré, muito barro, mas se divertiu pra caramba. Olha o Rora e a Pandora tão lá. O Rora, daquele jeito dele, cansado. Estamos voltando pra casa. E fizemos o teste lá do... Como é que era o negócio que era? Porta-pote. Cara, é... A gente precisa de mais espaço pra usar ele. Tem que organizar. Tem que organizar. Ele cabe aqui dentro, lá no banco. Mas... Precisa organizar um espaço bacana. Porque a gente tá com mochila, aqui um monte de coisa, né? É. Aí o espaço ficou apertado. Exatamente. Por isso que quando a gente for fazer essas viagens assim, tem que deixar um espaço bem confortável pro porta-pote. É. Bem confortável. Mas foi legal. Não precisamos usar banheiro de ninguém. Usamos o nosso, portátil. Bom, e essa aqui é a Pandora. Chegou. Tá batendo no bandeco dela aqui. Toda suja, amarela, mas tá comendo. O baby, ó. Tá deitadinho. Mas é a hora do banho, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.